Este vídeo é sobre um workshop do tema Continuous Delivery, que eu preparei principalmente para pessoas de produto e agilidade, mas que serve para qualquer perfil que participa da construção de produtos digitais. É um tema bastante quente. Eu tenho conversado com várias empresas, desde startups até grandes corporações, que estão com sérios problemas de lead time. Ou seja, em algum momento da entrega do software, existe algum entrave que precisa ser resolvido. Bom, este material foi preparado sobre esta literatura e a minha experiência de duas décadas, quando nem existia este conceito. Você vai entender a diferença de deploy contínuo para entrega contínua, integração contínua de como ela é tão importante no processo, para você conseguir compreender a qualidade do seu produto, acompanhar os quality gates, as travas que você tem que colocar no processo, como harmonizar o momento do produto, do negócio e da empresa com as técnicas e práticas, e como você vai entender toda a jornada de forma bastante profunda. Este workshop, provavelmente na época que você está assistindo, ainda não está disponibilizado publicamente, só em turmas privadas. Mas acompanhe aqui no canal, segue, marca as notificações, que eu vou colocar o link aqui da inscrição quando estiver disponibilizado publicamente. Bom, durante toda a jornada de desenvolvimento, não só de desenvolvimento, mas no ciclo de vida do seu produto, você gasta mais energia durante o delivery e a vida em produção, ou seja, mais recursos, mais pessoas, mais atividades e principalmente problemas. É uma sorte quando a gente descobre o problema logo após o deploy, porque você consegue reverter aquilo. Mas em muitos casos, você só vai descobrir quando há um buraco comercial no financeiro. E aí você vai entender que publicou alguma coisa errada e não tem a qualidade necessária para entregar aquele software. desde uma falha no login, uma falha na jornada de conversão, enfim, vários problemas que você vai entender como antecipar e vai entender como acompanhar aquilo. Eu gravei um vídeo que eu chamei de Agilista Prodops, mas serve para as pessoas de produto também. Assiste aqui nesse minuto, eu vou colocar o link, para entender como você deve antecipar, trazer o calor da produção para dentro da jornada de delivery, entender profundamente como aplicar, como fazer um assessment, como você acompanhar, como criar uma cultura de post-mortem dentro da sua equipe. E para isso, você precisa entender os fundamentos do conceito de entrega contínua, que ele é muito mais profundo do que o que a gente faz no dia a dia, que geralmente é um deploy contínuo, mas quando você vai olhar, é um mero empacotador da aplicação. Então, acompanhe aqui no canal, em breve vai estar disponibilizado publicamente, a gente se encontra no workshop.